A gente sempre precisa de alguém para nos ajudar a realizar os nossos sonhos. Eu estou aqui agora na Itamar Imóveis, que tem essa proposta de ajudar a realizar os seus sonhos. São imóveis para locação, compra e venda em toda Nova Friburgo, também na região dos lagos, fazendas, sítios, muitas coisas, muitos imóveis maravilhosos para você. Com seis anos de experiência, Itamar, tem novidade para os nossos clientes. Eu quero, neste momento, agradecer também a todos que têm nos confiado o seu trabalho. Nós temos grandes fazendas. Temos uma fazenda com 650 alqueires em Cantagalo. Temos também uma fazenda em Conquista, com 150 alqueires. Uma fazenda maravilhosa que pode se tornar um hotel fazenda. Com 150 alqueires e água em abundância, temos um açude maravilhoso. Itamar está aqui em Nova Friburgo, já querendo ajudar você a realizar o seu sonho. Nos procure, que Itamar estará sempre ao seu lado para lhe ajudar. Itamar Imóveis, que fica na Avenida Alberto Brown, 118, sala 105, no Centrão de Nova Friburgo. Está vendo a fachada, um excelente endereço. E você pode consultar os imóveis dele pelo site www.itamarimoveisfriburgo.com.br. E também vá lá no Facebook, na página do Facebook, Itamar Imóveis Friburgo. Isso tudo você tem como possibilidade de ajudar a realizar os seus sonhos. Não é isso aí, Itamar? Itamar está sempre à disposição de todos vocês, ajudando a realizar os seus sonhos. Está aí. Itamar Imóveis Friburgo. 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 Obrigado.